Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Inácio Redman, e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como instalar Windows diretamente no seu pendrive. Antigamente a gente instalava o Windows diretamente no DVD, mas hoje em dia, como não está mais se utilizando aquela caixinha de DVD no computador, a gente precisa instalar diretamente no pendrive, então fique ligado e não se vá, se você não é inscrito no canal se inscreve, curta, compartilha e ajude o meu canal. Primeiramente, óbvio, a gente vai precisar da ISO do Windows, para isso a gente vai vir aqui no Google e vamos pesquisar Download Windows. Lembrando que você pode instalar qualquer Windows no seu computador com este procedimento, ok? No caso vou instalar o Windows 11, porque a minha máquina já suporta este Windows. Aqui na parte de baixar a imagem do disco ISO, é o arquivo que a gente vai precisar. Então você clica em baixar, mais opções de download, aqui você seleciona o idioma correto que você quer que o seu Windows seja instalado, português, inglês, você clica em confirmar e aqui vai aparecer para você fazer o download, aí você salva. Então, na hora de fazer o download do Windows, caso você não saiba qual que é a sua versão, se é 64-bits ou 32-bits que é compatível aí com o seu computador, aqui no site da Microsoft você pode escolher qual que é a versão do Windows, se é o Windows 11, Windows 10 e aqui você baixa a ferramenta Media Creation Tool, aí é que você vai clicar em aceitar, aqui você vai clicar em criar mídia de instalação. Aqui nessa parte, caso você tenha dúvidas, se é 64-bits ou 32-bits, você pode clicar diretamente aqui, ele vai achar qual que é o correto para o seu computador, ou senão você pode selecionar manualmente qual que você quer baixar. E depois você seleciona arquivo ISO, aí é só clicar em avançar, selecionar o local que você vai salvar a ISO e fazer o download. Com o Windows já baixado no arquivo ISO, agora nós precisamos transferir o arquivo do Windows diretamente para o pendrive. Para isso, a gente vai vir aqui novamente no Google e vamos pesquisar Rufus. Vou deixar aí os links diretamente na descrição do vídeo. E aqui no Rufus, nós vamos fazer o download dele, estando salvo no seu computador, é só abrir o arquivo. Com o Rufus aberto, nós podemos observar aqui que nós temos o dispositivo que nós devemos selecionar para fazer a instalação. Aqui é muito importante que você selecione o seu pendrive. No caso do meu, é um de 16 GB. Lembrando que você tem que ver qual que é a quantidade de giga que tem o seu arquivo do Windows. No caso do meu, eu baixei o Windows 11, mas dependendo do Windows que você baixou, a quantidade é diferente. Para você saber quantos gigas que tem, basta que você clique com o direito, propriedades e aqui podemos visualizar a quantidade de gigabytes que tem no nosso arquivo do Windows. Ou seja, como o meu tem aí quase 5 GB, eu preciso de no mínimo um pendrive de 8 GB, ok? Lembrando também a maioria dos pendrives vem com menos giga do que eles falam. No caso que o meu tem 8 GB, vai ter ali um em 6 e pouco. Então, cuidem com isso também, ok? Vocês podem vir aqui no pendrive, clicar em propriedades, clica com o direito em cima do pendrive, propriedades, e aqui você vê exatamente quantos gigas que tem no seu pendrive, ok? Entendido isso, nós vamos vir aqui no Rufus, vamos selecionar o nosso arquivo do Windows. Esquema de partição é algo muito importante, porque a gente precisa entender qual que é a nossa BIOS e qual que é o Windows que ela vai suportar. Por exemplo, se a sua placa-mãe for dessas placas-mães mais novas, seria o GPT, que são para as placas-mães com suporte UEFI e não CSM. Porque se a BIOS está como UEFI, Windows precisa estar como GPT na hora da instalação, porque senão vai abrir um erro para você na hora que você for instalar o Windows, dizendo que você instalou a BIOS em MBR, em Legacy, né? E você está tentando instalar aí com formato GPT, por isso que vai dar esse erro, ok? Mas se a sua BIOS, da sua placa-mãe, ela for daquelas mais antigas, né? A sua placa-mãe é daquelas primeiras, então você vai precisar selecionar o MBR. O MBR, para as placas mais antigas, é o que tem o sistema Legacy, que não tem suporte UEFI. Você vai manter o sistema de partição MBR na formatação do seu HD e SSD. Inácio, mas eu não sei qual que é o meu, se é MBR, se é GPT, como que eu faço para saber isso? É simples, você vai vir aqui em pesquisar, coloque System, e aqui você vai no modo da BIOS. Estão vendo que a minha está escrita UEFI, ou seja, eu tenho que selecionar a partição UEFI, ok? Se tiver escrito Herdado, por exemplo, então é um sistema MBR que você tem que selecionar, ok? Aqui você consegue ter acesso. Lembrando também, tem placas-mães que aceita os dois. Aí você que vai selecionar qual que você quer. Aí para isso, você vai entrar na BIOS da sua placa-mãe. Aqui, em Exibir Propriedades Avançadas do Drive, você deixa como estar aqui. Mesmo que for MBR, deixa aqui selecionado, ok? O nome do volume, você vai colocar Windows, o nome que você quiser, eu deixo assim mesmo, porque isso não tem muita importância. O sistema de arquivos, você deixa como NTFS, ok? O tamanho do cluster, você deixa exatamente como está. Você pode colocar formatação rápida, ou tirar aqui para que seja uma formatação completa, mas demorada. Criar arquivos de nome estendido e ícone é para caso você queira colocar aqui algum nome com acento, com... Mas isso é só se você precisar criar algum nome específico, ok? Tudo certo, você vai clicar em Iniciar. Lembrando que vai aparecer esta mensagem, porque ele vai avisar que o seu pendrive vai ser totalmente formatado. Ou seja, confirma se você selecionou o pendrive correto, ok? Nisso você vai clicar em OK, ele vai começar a formatar e vai começar a criar o arquivo de sistema do Windows no seu pendrive. Pronto, agora o nosso Windows já está instalado no nosso pendrive. E para que a gente possa ir acessar ele, na hora que a gente for reiniciar o computador, é importante que a gente veja qual que é o botão que acessa ao nosso boot da nossa placa-mãe. E no caso da minha, que é o F12, é só apertar o F12 no teclado e esperar carregar. E pronto, já está aberto aqui a instalação do nosso Windows. Então é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, curta e compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e deixa a cidade de onde você está falando, para que eu saiba de onde você fala. Um abraço e até mais!